Viva em NK3, o moleque é muito pobre Se é o Rick Zero 13, sucesso com a moleira DJ TLCL Começa a porrar, deixa o baile viver Começa a porrar, deixa o baile viver 17 a vai nisso, 17 a vai nisso Começa a porrar, deixa o baile viver Começa a porrar, deixa o baile viver 17 a vai nisso 17 a vai nisso Mandaria a paz malvada, com a puta profissional 17 a vai nisso, 17 a vai nisso 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 17 a vai nisso, 17 a vai nisso, 17 a vai nisso, 17 a vai nisso 17 a vai nisso, 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 17 O que é isso? O que é isso? Mandaria a paz malvada pra puta profissional Mandaria a paz malvada pra puta profissional Mandaria a paz malvada pra puta profissional Por menos é aqui do pane que só fuma não palão Chama Sabine de filha da puta Pato vissé lá no Dark Desar Dark Desar Dark Desar Dark Desar Dark Desar Dark Desar Dark Desar